e alguns usuários do Twitter começaram a pedir a expulsão da modelo internautas apontaram que assistir deve deixar o confinamento por ter se alterado e também por ter batido com a mão no rosto da Jesse na madrugada desta quinta-feira durante a confusão Nath perdeu o controle e gritou com a cantora usando com justificativa o fato de estar se sentindo excluída de seu grupo de aliadas nervosa ela chutou as portas do quarto grunge bateu com uma mão no rosto da professora de biologia ao ser contida e jogou uma cadeira no chão no Twitter alguns usuários levantaram a hashtag Natalia expulsa dando uma de louca assumiu o risco de lesionar alguém o mesmo se aplica ao ser pego embriagado no volante comentou uma usuária merece ser expulsa não é o primeiro surto dela agrediu a Jesse escreveu Cleiton Santos Apesar de a modelo não ter agido de maneira proposital alguns fãs do reality show da Globo usaram a expulsão de Maria e Ariane Almeida como exemplos de casos também não intencionais mas que resultaram na saída das participantes após a situação a equipe de Nath se pronunciou por meio da rede social Nathalia não está bem psicologicamente vamos torcer para que tudo se resolva e que ela descanse e fique bem logo pois é a gente se for justo né o que tá nas normas do Big Brother com certeza Nathalia será expulsa porque ela realmente sem querer deu um tapa na cara de Jesse mas e vocês o que pensam sobre esse assunto deixem nos comentários sua opinião também peço que deixe o like se inscreva no canal e se assim que Deus nos permitir voltaremos com o próximo vídeo fique com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau